Seu Januário Humberto Macario, famoso cirurgião Fez aquela operação que abalou o Cariri O povo do Crato ficou todo admirado Quando viu seu Januário inteirinho sair Tá, tá, seu Januário tá aí Tá, tá aí, olha ele aí Tá, tá, seu Januário tá aí Tá, tá aí, olha ele aí Seu Januário, por bem noventa anos Tinha nos seus planos fazer uma operação Sua família tava toda reunida Rezando pela vida do povo do baião Vai Januário, quem não reza por você Opera Januário, você merece viver Humberto Macario, famoso cirurgião Fez aquela operação que abalou o Cariri O povo do Crato ficou todo admirado Quando viu seu Januário inteirinho sair Tá, tá, seu Januário tá aí Ai, ai, olha ele aí Tá, tá, seu Januário tá aí Tá, tá aí, olha ele aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Abertura